E aconteceu ontem à noite, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, a FIEP, o lançamento da programação do maior São João do Mundo 2023. A Prefeitura de Campina Grande e a empresa organizadora do evento reuniram imprensa e convidados para o anúncio de todos os detalhes da edição comemorativa de 40 anos da festa. Vamos conferir. E assim serão comemorados os 40 anos do São João de Campina Grande, na edição histórica. Foi lançada a programação da 40ª edição do maior São João do Mundo. A festa começa no dia 1 de junho e vai até o dia 2 de julho. O evento promete mais de mil horas de shows distribuídos em cinco polos, dez palcos e mais de 500 apresentações. Este ano, a organização conta com uma empresa do Ceará e uma de Campina Grande. Na noite de ontem, foram apresentados detalhes dos projetos arquitetônicos e cenográficos, além dos shows que acontecerão nos palcos. Este ano é uma edição especial porque ela é a edição dos 40 anos do maior São João do Mundo. 40 anos atrás, o poeta Ronaldo, com muita perspicácia, com uma visão de futuro muito grande, ainda nos coqueiros de Zé Rodrigues não existia Parque do Povo. Lá no Palhação, porque também não existia pirâmide, ele decidiu dar o nome de maior São João do Mundo ao movimento que reunia e representava, desde aquele tempo, a nossa cultura. Eu gosto sempre de lembrar, por exemplo, que um dos grandes nomes que se viu como bastião ao longo de toda a história foi o nome da professora Ulanira, que sempre foi desse movimento cultural, da preservação, do resgate da nossa história, da nossa cultura. E o poeta Ronaldo decidiu criar o maior São João do Mundo, que este ano já está ludo, completa 40 anos, e que está, assim, pela noite de lançamento aqui, vocês estão vendo que vai ser um São João muito especial. Você vai perceber na edição deste ano a musicalidade, a dança, as crendiças, as tradições, e isso totalmente descentralizada. Então, além do Parque do Povo, são, na verdade, oito palcos. E todos esses palcos, eles vão trazer elementos que compõem as tradições que permeiam a cultura dentro dos festejos juninos. No dia 1 de junho, a abertura da festa, vão se apresentar Bilio de Campina, Alcimar Monteiro, Geraldo Azevedo e Chico César. Ao longo da programação, também acontecerão apresentações de outros nomes conhecidos da nossa música, como Alceu Valença, no dia 16 de junho, Elba Ramalho, no dia 23, Roberta Miranda e Fagner, no dia 24. Vários artistas compõem a programação, mas um deles tocou em todas as edições durante estes 40 anos e se apresenta também no dia 23, o cantor Capilé. Eu sou filho do São João, o São João é meu pai e, ao mesmo tempo, meu filho, que nós vivemos juntos durante todo o tempo. Muito importante para a minha carreira, o São João, tudo que aconteceu na minha vida, eu fui atrasado ao São João. E essa edição, ela parece que vem com gosto de gás, como vai ser a maior de todos os tempos. Também existe a expectativa de que grupos da cultura popular de nossa cidade se apresentem. A expectativa é sempre as melhores, né? Esse ano aqui a gente está com uma nova administração no São João de Campina Grande e esperamos ser bem recepcionados, que corra tudo bem, como tem sido os anos anteriores. E para quem quiser mais informações, é só conferir a página do São João no Instagram.